Ato solene e ambiente virtual, convocado pela deputada doutora Damaris Moura, do PSDB, faz o lançamento dos comitês regionais da sociedade civil, em apoio à Frente Parlamentar de Combate ao Abuso e Violência Domésticos. A própria deputada Damaris Moura abriu o evento, realizado ontem, 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças, apresentando dados estatísticos preocupantes. De janeiro a julho de 2020, o Estado de São Paulo registrou quase 4.500 casos de estupro de vulnerável, sendo que entre julho a setembro, 84 meninas de 10 a 14 anos deram à luz na Rede Municipal de Saúde. O crime de exploração sexual teve 20 mil casos denunciados entre 2014 e 2019. Destes, 75,6% são meninas, 35,8% têm idade entre 12 e 14 anos, 28,3% têm de idade de 15 a 17 anos e 13,6% têm idade de 8 a 11 anos. O perfil da vítima é de uma menina negra, pobre, com baixa escolaridade e vinda de zonas rurais. A deputada, que também é advogada, citou a Constituição Federal, que deixa claro o dever de todos em cuidar e proteger as crianças. A Constituição Federal, esse é um artigo que deve nos orientar. O artigo 227 da Constituição Federal considera ou atribui como um dever de todos, da família, do Estado e da sociedade. Todos nós temos o dever de salvaguardarmos ou de assegurarmos à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, o direito à saúde e, dentre outros, o direito à dignidade, ao respeito, à liberdade e o dever de colocar estes indivíduos em formação a salvo. Por fim, a deputada Damaris Moura destacou maneiras já comprovadas por especialistas de como proteger as crianças e incentivou que todos denunciem, sempre que desconfiarem de algum abuso ou violência. Ensine você que pode fazer isto, eu que posso fazer isto. Ensinemos às nossas crianças e aos nossos adolescentes que eles são especiais. fortalecermos a autoestima desses indivíduos e torná-los convictos do quanto eles são especiais. Isto os torna, inclusive, mais cuidadosos para consigo mesmos. Outra dica, ensine-as a confiar em alguém, pelo menos três pessoas. São dicas de profissionais da psicologia que nós fomos pensando para trazermos aqui de uma forma bem prática. Dois importantes canais de denúncia. Nós temos aqui o Disque 100. Esta ligação é gratuita e poderá ser anônima. E em casos urgentes e graves, é preciso discar 190. Denunciar, romper o silêncio é talvez a principal forma de salvarmos as vítimas de abuso e exploração sexual.